Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Eu aqui estou mais uma vez com o Felipe Villegas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, nosso analista gráfico. Felipe, balanços bombando essa semana, teve muita coisa acontecendo e o Ibovespa subindo, né? Finalmente, né, Denise? Ibovespa se recuperando, se aproximando da região dos 82 mil pontos e a gente tem aí, dentre os fatores que influenciaram isso, o balanço de grandes empresas vindo positivo, como a Petrobras hoje, repercutiu bem a Anameli aceitando o serviço do Alckmin e também nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho por lá vieram mais ou menos, isso é favorável para emergentes, dólar recua e isso é bom aqui para o Brasil. O Copom não mexeu? Não, não mexeu muito, manteve a taxa de juros em 6,5%, amplamente esperado pelo mercado, então acabou não fazendo o preço, o mercado está de ouro nas eleições. A gente vai falar mais de Petrobras, mas antes que eu ia pedir para o Igor mostrar o gráfico do Ibovespa. O que você está vendo aí de Ibovespa? Olha, pessoal, o Ibovespa hoje com essa alta de 2,12 está validando uma bandeira de alta, está traçada em azul, a bandeira é uma perna de alta, uma correçãozinha leve para a retomada do movimento. Então eu acredito agora numa puxada até o 86,660, que é o próximo topo no diário e praticamente para onde leva a projeção da figura gráfica. Então eu continuo vendo tendência de alta no curto prazo para a bolsa. E os papéis da B3, que é a bolsa de valores daqui? É, a B3, essa A3 está bem interessante para comprar porque também desenha pivô de alta, estoura a resistência hoje no 24,28, provavelmente vai ser minha entrada na segunda-feira, visando 25,70, 5 centavos abaixo da próxima resistência com voz no 23,99. Ok, vamos falar então de Petrobras, balanço saiu na manhã de sexta-feira, veio bem positivo, né, Felipe? Muito, Denise. A Petrobras divulgou um lucro na casa dos 10 bilhões de reais, o mercado esperava 6,9. Foi um resultado forte, foi um resultado sólido. A empresa está se mostrando mais eficiente, tanto na gestão do seu custo, quanto na melhora das suas receitas. E se a gente levar em consideração que no segundo trimestre a gente teve, na verdade, a greve dos caminhoneiros, mostra que a empresa realmente mostrou o que veio e volta a ser atrativa para o investidor. Eu quero destacar aqui que ela teve um recuo do seu endividamento e a alavancagem permaneceu estável, mas mostra todo o trabalho que foi feito nos últimos anos. O que o mercado está de olho, Denise? Ela deve sinalizar o aumento da produção, deve seguir com a agenda forte na parte de desinvestimento, ou seja, ela está vendendo ativos para pagar a sua dívida e a gente também tem que aguardar a sessão onerosa que pode ser um plus para a companhia. É venda de direitos de exploração de outras coisas. É, essa renegociação que pode gerar um caixa adicional para a empresa muito interessante na cifra dos bilhões. E quais os riscos? Cenário eleitoral desfavorável, caso a gente tenha, a flutuação dos preços do petróleo nos mercados internacionais e se houver aí uma maior intervenção do governo sobre a política de preços. Hoje, Petrobras, eu vejo ela, eu qualifico ela numa simetria bastante interessante, porque ela está novamente atrativa, voltou a ter lucro. Só que a gente tem alguns riscos eleitorais aí envolvidos que isso não tem como precificar. É, empresa estatal, né? Então, quando muda o governo, pode mudar todo o jeito de administrar essa empresa. Igor, você tem ação aí pra gente? Olha que legal o gráfico diário da Petri 4. Eu recomendei uma compra no Swing Trade, pessoal da Genial Investimentos. No dia de 20 de julho, estoura uma resistência no 1880, faz o pivô que está traçado em azul, esse rompimento com gap, né? E aí ganhamos mais de 4% nessa operação, porém, do dia 24 de julho até 1 de agosto, travou o papel, ficou numa congestão estreita, e aí ontem resolveu subir, hoje com gap de alta e tudo mais. Então, já foi o alvo, Fibonacci atingido, 21,15, o meu alvo final era 21, os investidores que deixou o stop programado, o stop gain programado no home broker, ganhou mais, porque abriu em 21,40 hoje, pegou 40 centavos a mais, e pode jogar ela agora para 23,23. É um gap pra fechar, mas não tem trade com ela agora, não dá entrada, o gap permanece como resistência imediata. Ok, outro balanço que eu queria comentar hoje aqui no Papo Genial é do IRB, e IRB é uma resseguradora, ou seja, seguro do seguro, o balanço saiu na quinta, né? Exato. Como é que o mercado reagiu? Bastante positivo a reação do mercado. Que está sendo na sexta, né? Isso. Que saiu ontem e depois o fechamento do mercado, né? Exatamente, hoje já está tendo uma reação positiva. IRB é aquela empresa que a gente fala aqui, né? Empresa para ser sócio, né? Para ter em carteira, com visão de longo prazo. É uma empresa que tem amplo market share no que ela faz. O lucro dela avançou 24% na comparação anual. Os prêmios também evoluíram em 28%. E um dado interessante, Denise, existe um indicador fundamentalista que a gente chama de ROI. Que é nada mais do que pegar o lucro da empresa e dividir pelo patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios. Vai dar uma taxa ali. A gente fala que uma empresa é interessante quando esse número é, no mínimo, Selic, que hoje está em 6,5%. Muito interessante quando é acima de 10%, excelente acima de 15%, né? Olhando o mercado como um todo. Sabe quanto que foi o da IRB? Quanto? 33%. Será que segue nessa toada? Bom, o IRB tem um histórico aí de sempre surpreender o seu investidor. Então, esperamos que sim. Inclusive, aqui na casa a gente reiterou a recomendação de compra e colocou um preço-alvo na casa dos R$63,00. Ok. Preço-alvo para o fim desse ano? Para o fim desse ano, de 2018. Ok. E a ação? O que você vê aí na ação? Denise, é um show de análise técnica esse papel, viu? Tem um suportão no 4671 e aí desde o dia 2 de maio ficou batendo. Bate no suporte, sobe, compra. Bate no suporte, sobe, compra. Bate no suporte, sobe, bate no suporte, sobe. Bate no suporte, sobe. Deu umas 4 operações com esse suporte. Agora vem em pivô de alta. Está na máxima histórica que é 55, 56. Está brigando hoje nessa resistência para a próxima semana se atravessar esse ponto. Compra de novo visando lá no 61, Fibonacci. Eu vou deixar no 60,5 o alvo. E é o típico papel que a gente fala nada do que já subiu muito, que não possa subir ainda mais, 68 e 71 de alta no ano e continua subindo. E o investidor fala, não vou comprar que está caro. E o caro fica mais caro. E o Felipe fala, o papel está com bons fundamentos. E eu falo no gráfico, também está dando compra. Está tudo corroborando. É só esperar quebrar resistência e mais uma entrada. Eu gostei de ver empolgação. Olha, outro balanço dessa semana foi o do Ultrapar. Isso. Que é dona dos postos Ipiranga. Exatamente, Denise. Esse balanço repercutiu ontem mesmo. A ação subiu bastante. Muito, Denise. O Ultrapar já é uma ação que o mercado estava amassando bastante. Amassando, eu digo, tendência de baixa, de queda, precificando receitas, margens menores, enfim. O resultado não veio tão positivo, mas é aquele negócio, Denise. Veio menos pior do que o mercado estava esperando. Ah, entendi. O mercado estava pessimista. Muito pessimista. Veio mais ou menos. Já foi o suficiente para a ação ser destaque de alta ontem. Hoje também ela segue numa forte movimentação. Enfim, algumas casas até avaliaram o Ultrapar, que sinalizou uma melhora na perspectiva futura. O mercado financeiro sempre antecipa esse movimento. A gente já vê esse reflexo no preço das ações. O que tem aí no seu gráfico? O Felipe resumiu bem. Desde fevereiro desse ano, o ativo apanhou bastante. Chegou a cair uns 51%, marcando o fundo no R$39,45. Aí no diário estava num canal de baixa. Era um cenário vendedor. Mas com essa alta de mais de 6% de hoje, sai dessa formação. Então já posso tirar as linhas do canal. Não consigo ainda mandar compra porque a barreira é R$45,68. Tem que passar essa barreira. Aí tem potencial para subir até o R$47,46 e R$49,25 são os próximos alvos. Ok. Semana que vem tem mais balanço, né? O que tem de novidade aí? Continua, Denise. Bom, segunda-feira a Magazine Luiza, ela que foi campeã de rentabilidade no ano passado. Esse ano também segue com uma performance boa. Esse é o tipo de empresa também, como o Igor falou, que está no topo histórico. O investidor, quando olha assim, ah, não quero comprar porque está caro, mas o caro pode ficar mais caro ainda. Ela também, assim como a IRB, ela tem um retrospecto aí de sempre surpreender o investidor. Então eu estou bastante aí na expectativa quanto ao resultado dela. O dela sai na segunda-feira. Na terça a gente tem CSN, na quarta-feira Gerdau, quinta-feira Banco do Brasil, na quinta-feira também Lojas Americanas e na sexta-feira BR Foods. Ok. Ô Igor, mostra para a gente, você tinha novidades aí com o papel do Banco do Brasil. Exato. O que você destaca? É, o setup mais recorrente que acontece no gráfico diário, pivô de alta no Banco do Brasil também. Está tentando atravessar hoje o 33,78, se 5 horas da tarde nessa sexta-feira fechar acima, para a segunda eu vou mandar compra com esse pivô e o alvo vai ser no 36,90. É um 37 a próxima barreira, eu vou deixar um pouquinho para baixo. 36,90, então vai ficar o stop gain com o stop loss na casa de um 33,19. Ok, obrigada. Ô Felipe, semana que vem também tem uns números de macroeconomia para a gente ficar de olho fora os balanços, né? Exatamente. Na quarta-feira dados de inflação aqui no Brasil, IPCA. Na sexta-feira a gente tem os dados de inflação do mercado americano, Estados Unidos. Na sexta-feira aqui no Brasil, vendas no varejo. Ok, nossa, já falamos bastante, hoje é muito, muito assunto. Agradeço muito a você que acompanhou aqui o Papo Genial, deixa aqui seus comentários, se tiver alguma pergunta para fazer para os nossos analistas, pode fazer, que eles respondem também nos comentários. Vai ser um prazer receber aqui a sua pergunta, deixa seu like, compartilha o vídeo se você gostou. Até semana que vem, obrigada Igor, obrigada Felipe, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.